Ô Pitbull, eu entrevistei semana passada o Rafinha, né? Rafinha igual você também, vocês passaram a vida inteira na Europa, né? Em volta né? Pode ser talvez se não é o último, penúltimo contrato e tal. Felipe você imaginava que você seria tão feliz assim no Palmeiras como você é? Você tinha isso? Ser bem sincero foi um sonho e eu deixei uma vida muito boa na Europa, num dos maiores clubes do mundo, que é a Inter de Milão pra voltar pra Palmeiras porque eu sempre confiei, primeiro em Deus e segundo de que eu tinha potencial pra ajudar a construir uma grande história no clube uma história recente, claro, né? Então eu sempre sonhei com isso, sempre tive isso como objetivo e sempre foi um sonho de poder vir num clube como o Palmeiras e ser feliz Você pretende trabalhar no Palmeiras quando parar de jogar? Você tem essa ambição ou não? A minha ambição agora é conquistar títulos como capitão no Palmeiras Essa é a minha essa é o meu objetivo hoje, né? Depois, olha o bom de você não ser politicamente correto, você falar aquilo que tá no seu coração tá? com responsabilidade, claro, né? Porque se você falar tudo aquilo que tá no seu coração imagina, né? Então vamos lá Eu, quando eu cheguei, as pessoas falaram assim não, mas o Palmeiras e tal eu falei, cara, o Palmeiras hoje tá colocando a comida dentro da minha casa e eu vou fazer de tudo pra conquistar a torcida pra fazer a minha história aqui dentro do clube tá? Depois de tudo que aconteceu esses quatro anos daqui a muito pouco tempo o Palmeiras vai se tornar o clube que eu mais atuei na minha carreira vai passar o Galatasaray com 150 e poucos jogos hoje eu posso falar que eu amo o clube é muito fácil eu amo o clube momento de muita tribulação o clube tava comigo poxa, no momento quero chorar o teu choro quero sorrir com sorriso o clube comigo riu o clube chorou sabe? os torcedores como é que eu não vou amar um clube desse? então a minha o que eu tenho é ficar aqui com essa minha vida se Deus permitir se o clube quiser se o clube achar que eu posso ajudar no pós-futebol numa nova história assim como o Edu Draçano tá fazendo aqui estarei aqui estarei mas você tem esse desejo? você já parou pra pensar você já parou pra pensar no futuro ou você deixa como diz o Zé Capagodinho deixa a vida me levar? não, não meu de tudo que eu não deixo a vida me levar esse negócio de deixar a vida levar é você que tem que levar a vida não é a situação da vida te levar Deus na frente e você abrindo ali os caminhos ali e você fazendo as situações ali a sua história agora eu tenho já tudo do que eu vou fazer de futebol pós-futebol eu já tenho tudo em mente não vai ser um bar que eu parar de jogar futebol hoje e amanhã começar numa outra situação claro que a ideia é continuar dentro do futebol a ideia é continuar no que diz campo no que diz clube isso aí é a minha paixão vou continuar assim agora se vai ser como diretor se vai ser como treinador apesar que eu não tenho essa vontade de treinar como eu tenho de repente ser um diretor de ser de repente um comentarista esportivo não sei mas que é campo que vai ser no quesito bola futebol